Música Fala galera, beleza? Redenlight trazendo mais um vídeo Galera, estou aqui para trazer mais um Parkour diretamente do PS Galera, exatamente, gravando exatamente Nessa mesma data para vocês Mais um Parkour, não sei o que deixar o like Beleza? Mais um, não coloquei ainda a borda Já é vídeo Galera, vou deixar um salve para o Matheus Que está inscrito em um canal Claro, está inscrito em um canal Vim agradecer pelo like Um salve para você, Matheus Tamo junto pela demora Então vamos embora, mais um Parkour Brabo diretamente do PS Cara, tem que ir Na manhã aqui Eu podia ir direto aqui, sabia galera? Eu podia, com certeza Vamos embora, vamos ver se Vai dar um bom cara E... Nossa, certinho Certinho, vamos, vamos Olha que top Mano, olha essa mega rampa Mega descente Caraca, mano Top Ainda com relux ainda Rapaz Ainda com relux é foda, mano Boa, ainda não tento nada ainda, mano Como assim? Ah não, tem, tem, tem Na verdade eu tenho, galera É que o criador Ele nos habilitou Aí O NPC atrapalhou Tem Isso vai dar bom Não vai dar bom Mas tem que ir direto, velho Bacana Errando logo no começo Beleza, mano Beleza Pô, se fosse direto Ia ser da hora Dá licença, pô Dá licença Dá licença A gente já tá passando A licença aí me olha pra frente Tá mexendo no celular, rapaz É, eu também tô no lugar errado Pra falar a verdade, né, galera Passou no lugar onde tem que perder Essa é foda Nossa senhora Mano, vai ser um parco legal Vai ser um parco legal, hein Arrancava a coisa Aqui, ó Sim, guia Acertinho Yes Ok Certinho, certinho Ai, mano A gente vai ter que subir Pra subir em cima Vai voltar Hum Hum Beleza, tropa Eu não tenho que passar A pessoa ainda pra cá E Opa, aí sim Aí sim Opa, quase caindo Ah E era pro lado, velho Tá pro lado, mano A gente tem que errar primeiro Pra poder passar Que jeito Cara, espero que eu já estava Tipo o PS5 Criador Ele migrou Agora Migrou Saiu do PS4 Tá lá no PS5 Agora Criando um ar Não durou Ok Vai vazio O que é que eu quero fazer ali Tô sabendo Mano Mano, ele é um pouco ruim de virar Desse carro aqui Ele tem uma arrancada absurda Não vale a pena, viu Jogar Automundo Corrida Desse todo esse carro aqui Só se for habilitado, né Opa, a gente vai subir na parede Nossa Ai, mano Eu fui torto Cara, que la hora, mano Ele tá subindo pela parede Ah, mano Não tá indo Ué Agora vai Boa Ah, tem nitro aqui Ó, não tem checkpoint Ah Ele subiu Subiu Ah, mano Vai devolver tudo Agora vai, galera Agora vai Ah, mano Não foi Não foi Vai de novo Beleza Vamos voltar aqui, ó E tem mil Agora vai Boa Vai, vai, vai Ai Ai, 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 ai No, 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 no Ah, mano Calma, calma E ai, 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 Vamos lá. 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 Me atrasou aquela parte lá. Vamos 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 lá. mano se eu fosse pelo menos roubado pulava lá do outro lado lá praticamente e aí eu tô de bola o porra despertinho o que tem que ser que eu tenho contendo depois dessa volta com certeza ver a casa só que tá bem perto falei você mano tá muito perto tá perto demais boa passei nossa passei raspando passei raspando e tem que ir rápido mesmo beleza tropa olha isso mano brabo tudo vermelho aqui na tela tá aparecendo tudo colorido boa vixi vermelho 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 que combina ó boa nossa brabo eu gostei eu gostei tropa gostei do vermelho não dá pra ver nada mano que a gente vai ter que fazer ah tem que voltar tem que voltar atrás tá muito atrás aqui que ponte a gente vai pegar o cheque é em cima ó e se que me deu pra ver a alia tá bem ali ó tá bem ali ó o que a gente vai ter que fazer aqui ó o que é não sobe só pra nitro tem um cheque lá em cima lá mano o que é aqui por dentro o que será não faço ideia mas vamos tentar aqui primeiro o ator de vermelho mano nossa não acredito que seja por dentro mano não acredito que seja por dentro mano ah aqui é por dentro mesmo mano ó cheque ponte falso é por dentro galera não sei se vocês vão conseguindo ver mano mais o bagulho o carro tá vermelho o carro tá vermelho o tubo tá vermelho o que é legal legal o que é e eu já saí pra fora agora Vê Ah, mano, sacanagem Ah, mano, muita sacanagem, velho Pô, agora vai Cara, maior sacanagem, velho Cara, eu vi tudo rápido aqui Boa Boa, galera Cara, a vez é estranha mesmo Mas faz parte Então é isso aí, rapaziada Não esquece de deixar o like, tá bom? Mais uma corrida top pra vocês, tá? Corrida insana O link vai estar disponível pra vocês aí Que é só pra PS5, tá bom? E PC, a gente vê até a próxima Fui